Então, essa é a nossa 16ª oficina Wikimedia e Educação. Então, a gente está caminhando bastante já nesses nossos encontros. Fico sempre feliz de ver que tem gente nova participando aqui, né? Que tem pessoas que são de frequência recorrente também. Então, muito bacana isso que a gente está construindo aqui. E o que são as oficinas, né? São justamente um espaço de troca de experiências e de apoio a educadores interessados nas plataformas Wikimedia em sala de aula. Então, esse é um espaço para a gente tirar dúvidas, para compartilhar programas de educação que a gente está desenvolvendo. Enfim, para a gente criar essas conexões, né? Então, a gente organiza as oficinas justamente para oferecer o apoio aos educadores dentro desse vasto universo Wikimedia, né? Que é bastante pecuniar. Para a gente pensar em estimular esses formatos alternativos de ensino com as plataformas digitais, né? Existem muitas possibilidades dentro das plataformas Wikimedia. Então, aqui é o espaço ideal para a gente conversar a respeito disso. Para a gente pensar como que a gente constrói programas de educação em cima dessas plataformas, justamente, né? E a gente quer formar uma rede de educadores, tá? Entendendo em conjunto quais são os desafios que vocês vão encontrando ao longo aí dessa jornada dentro das plataformas Wikimedia e como que a gente pode inventar soluções em conjunto também. E aí, para a gente se conhecer um pouquinho, eu vou pedir para vocês colocarem aqui no chat o seu nome, dizer de qual instituição você faz parte, por exemplo, e qual que é o seu interesse específico dentro da plataforma Wikimedia, né? Então, se, por exemplo, você está começando agora um programa de educação e precisa de ajuda com isso, se você já encerrou um programa de educação e gostaria também de apresentar numa oficina aqui com a gente, tudo isso está valendo, tá? Então, eu vou deixar vocês falando aqui pelo chat, tá bom? Para a gente ir se conhecendo, a gente entender exatamente quem está aqui no nosso encontro de hoje. E, enquanto isso, eu vou seguindo aqui, então, dando alguns informes, né, sobre o que é essa oficina, né? Então, a nossa programação de hoje conta com duas apresentações. Então, logo depois que terminar aqui essas boas-vindas, né, vai ser rapidinho, vou levar no máximo mais dez minutos, tá bom? E a gente vai para o que realmente interessa, que é a fala do Guilherme aqui, lá da UERJ, sobre o Wikidesign, métodos de pesquisa em história do design para a Wikipédia. E, na sequência, eu volto aqui para falar com vocês sobre os espaços para educadores na Wikicom Brasil 2022, que é a primeira conferência para a comunidade brasileira, tá? Então, a gente está muito animado com esse evento que vai acontecer no final de julho. E aí, eu vou falar especificamente como que os educadores podem se engajar com isso também, tá bom? Lembrando que a gente tem materiais de apoio. Então, o Wikipédia do Brasil desenvolve esses materiais para ajudar os educadores que estão navegando também por essas plataformas, né? Então, o que a gente sempre gosta de destacar é a broxura Wikipédia de A a Z. Então, nesse material, a gente tem tutoriais, né, introdutórios de Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikidata. A gente explica também sobre as dinâmicas da comunidade, né, que isso é tão importante quanto aprender e editar propriamente. E é um material que foi revisado recentemente, tá? Então, vocês podem encontrar esse material diretamente no Wikimedia Commons. E eu vou pedir para a Fabiana ir colocando aqui os links para vocês terem acesso mais fácil, tá bom? E eu vou compartilhar também o link dessa apresentação com vocês já já. Outro material muito legal que a gente tem são os vídeos tutoriais. Então, são vídeos de até dois minutos, né, de duração. Eles vão direto ao ponto e são um recurso bacana para quando você está ensinando, né, os seus alunos a editarem os projetos Wikimedia. Então, a gente deixa esse passo a passo bem direitinho, né? Então, por exemplo, como inserir uma referência no verbete da Wikipédia. Como carregar uma imagem no Wikimedia Commons. Como inserir pré-definições, né? Então, essas coisas que vocês precisam, né, estão disponíveis tanto no Wikimedia Commons quanto no nosso canal do YouTube. E eu adoraria se vocês também dessem mais sugestões para a gente de vídeos que vocês acham que seriam de grande valia para a prática de vocês, tá bom? Que aí a gente se organiza aqui e a gente faz acontecer esses vídeos para apoiar as atividades de vocês, tá? Lembrando que a gente tem uma rede de apoio em torno das oficinas Wikimedia Educação, tá bom? Então, aqui nesse link vocês vão encontrar o nosso portal das oficinas e lá a gente tem os conteúdos dos encontros anteriores, ou seja, as apresentações, os vídeos, tudo o que vocês precisarem, tá bom? E a gente tem lá também uma lista de participantes. Então, você pode assinar com o seu nome de usuário nessa lista e a partir disso você começa a receber algumas mensagens na sua página de discussão sobre algumas coisas relevantes, né? A gente não coloca muito spam, né? Digamos assim, a gente dá informações bem precisas sobre as oficinas de educação, por exemplo, ou enfim, e coisas correlatas, tá bom? Então, essa daqui é a carinha da nossa oficina, tá bom? Vou deixar vocês navegarem lá com calma. A Fabiana já deve estar colocando aqui o link para vocês. E lembrando também que a gente tem um canal no Slack, né? Então, o Slack é a nossa plataforma oficial de comunicação do Equimovimento Brasil. A gente tem um grupo de discussão sobre educação e Wikimedia e todos vocês são bem-vindos a participar. Então, é um canal para contato direto, né? Para troca de mensagem. Então, vocês podem criar um tópico de discussão ali dentro e outros educadores, até mesmo a gente da UIC pode chegar lá para ajudar vocês. Então, a ideia é que vocês usem mesmo esse espaço para tirar dúvidas, trocar experiências, enfim. E aí, para participar dessa plataforma também, é só escrever um e-mail para a gente, o wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org que aí a gente coloca vocês lá dentro, tá? Eu vou pedir para a Fabiana deixar aqui também esse contato de e-mail. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente com a gente, tá bom? E aí, reforçando que esse espaço das oficinas é de vocês, né? Então, vocês que dão a letra aqui para a gente. Então, se vocês querem discutir algum tópico em específico também, fiquem à vontade, tá bom? Então, se encorajados a compartilhar mesmo todas as suas experiências com a educação e as plataformas Wikimedia. Lembrando também, por último aqui, né? E aí, o que a gente já passa aqui para o Guilherme, que a gente oferece certificado de participação. Então, se alguém que estiver aqui com a gente hoje precisar de um certificado de participação, manda uma mensagem para a gente no eventos, arroba wmnobrasil.org que a gente envia para vocês, tá bom? E é isso, então, aqui da minha parte das boas-vindas, tá bom? Já vou passar direto aqui para o Guilherme. Estou bastante curioso para ver a apresentação sobre o Wikidesign e agradecer aqui de novo a participação de todo mundo. Então, Guilherme, vou deixar aqui para você, tá bom? Manda ver e depois, na volta, a gente faz uma discussão. Maravilha. Obrigado, Mairica. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Essas oficinas, eu tenho participado delas acho que há mais de um ano por aí e são muito ricas sempre para mim. Aprendo muito dessas trocas de experiências educacionais que a gente está vendo aqui através das ferramentas do Wikidão que estão sendo muito importantes até para a gente conseguir que isso atravesse a universidade de uma forma mais até institucional nesse sentido, né? Em termos de comunidade, de forma de lidar, metodologias, etc. Então, celebro muito essa iniciativa e, obviamente, a iniciativa do Wikicom, né? No final de julho, que você vai falar depois. Estou muito feliz de poder participar também, de estar lá presente. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje uma experiência que eu venho fazendo. Eu sou, primeiro, de me apresentar rapidamente, eu sou o Guilherme Otmaio, eu sou professor da Escola Superior de Desenho Industrial aqui no Rio de Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. e sou professor também de História do Design. E essa é uma disciplina muito importante no sentido de entender as raízes do design, por onde o design atravessa nossas vidas de cultura material e de que maneira a gente pode pensar o design para além dos cânones, pensar o design para além de uma história oficial, pensar o design a partir de outras perspectivas. Então, a chegada, o desenvolvimento do projeto do design foi muito propício nesse sentido, porque ele abre um campo de produção de conteúdos, de artigos e de verbetes, não sei qual, como vocês chamam oficialmente assim, mas eu tenho chamado de artigo, que abre esse campo para pensar a história do design a partir de múltiplas perspectivas através dos participantes, dos interesses de diferentes participantes. Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu acho que o meu navegador todo, para eu poder ir... Eu tenho umas abas que eu queria mostrar. Desculpa a janela infinita, mas já vou mudar aqui, tá, gente? Estão vendo direitinho aí, né? Aqui eu não consigo ver vocês. Isso, está direitinho sim, Guilherme. Tá, maravilha, obrigado. Então, o projeto se chama Wikidesign, Métodos de Pesquisa e História do Design para a Wikipédia. Basicamente, ele consiste na utilização de metodologias colaborativas através da promoção de uma série de oficinas envolvendo alunos e público em geral, e aí eu já vou falar um pouco sobre isso também, porque é um desdobramento, um projeto de extensão, para a realização de pesquisas com a finalidade de produção de artigos enciclopédicos, sobre a história do design e cultura material. Ou seja, melhorar os conteúdos sobre design, sobre a história do design, na Wikipédia lusófona. Basicamente, esse é o objetivo. E, a partir daí, a partir dessa intenção de melhoria dos conteúdos, buscar o fomento e o desenvolvimento criativo decorrente do envolvimento com plataformas colaborativas, como a Wikipédia, como outras, da Wikimedia, como um meio de difusão científica, através de um domínio dos métodos de pesquisa, publicação de artigos na enciclopédia, e para pensar também em conteúdos abertos e livres, e gratuitos. Então, é basicamente trazer para a sala de aula, para a aula de graduação em história do design, e são turmas de mais ou menos em torno de 30 pessoas por período, trazer as práticas das ferramentas Wiki como uma possibilidade de desenvolver pesquisas colaborativas, ou seja, quebrar um pouco esse paradigma de você dar um trabalho final para uma disciplina, um trabalho de pesquisa final, os alunos fazem com conta própria, publicam, quer dizer, entregam esse trabalho no PDF para o professor, e esse trabalho acaba não sendo aproveitado, não sendo utilizado de nenhuma outra forma para além de, obviamente, atribuir uma nota e uma crítica em relação à pesquisa. Então, a ideia de trazer isso, de trazer as ferramentas Wiki para substituir o meio em que esse trabalho se desenvolve, está sendo muito rica nesse um ano que eu já venho aplicando o projeto, no sentido dos alunos perceberem e sentirem, se sentirem até importantes de estarem compartilhando os conteúdos das próprias pesquisas na Wikipédia, a partir de, obviamente, uma série de questionamentos iniciais e questões iniciais muito duvidosas de dizer, bom, mas os conteúdos da Wikipédia, alguns deles são um pouco duvidosos, etc. Eu tenho uma série de questões que eu vou mostrar depois de algumas falas dos alunos que eu acho que elas nos dão alguns indícios interessantes para pensar, mas, ao final, o resultado é sempre uma satisfação muito grande dos alunos de estarem participando num projeto como esse e das pesquisas que eles desenvolveram num nível de graduação já estarem na rua, já estarem sendo utilizadas por outros pesquisadores, outros alunos como conteúdos relevantes, como início de pesquisas, como relação de bibliografias, etc. Então, nesse sentido, junta esses dois aspectos que são muito importantes, essa ideia de metodologia colaborativa de escapar um pouco da ideia também de autoria, uma vez que um artigo da Wikipedia, quando desenvolvido, quando escrito e publicado, ele já não está mais necessariamente atribuído a um usuário específico, ele já ganha esse status de conteúdo aberto. Então, para os alunos, esse é um aspecto muito importante que quebra uma série de, rompe com uma série de pré-noções do que seria a pesquisa científica. Além disso, obviamente, também, como a gente vai ver, a revisão por pares, a ideia de você poder colaborar no trabalho dos outros, é uma das manifestações dos alunos como sendo mais ricas nesse sentido de troca com relação aos conteúdos. Então, basicamente, os objetivos do Wikidesign é promover métodos e práticas de pesquisa colaborativa, produção textual e a utilização de referencial teórico e prático entre alunos da ESG e a sociedade em geral. Esse é um projeto que começou dentro da sala de aula no período passado, no ano passado, continua dentro da sala de aula nesse período, mas, a partir desse momento, a gente já está começando a desenvolver, junto à Natália Pontes, que está aqui com a gente, e a bolsista do projeto de extensão, a gente está começando a desenvolver oficinas abertas que vão acontecer presencialmente, finalmente a gente agora vai poder fazer essas coisas presencialmente, no laboratório de informática da ESG, da escola. Então, a ideia é a gente fazer oficinas e oferecer oficinas para os alunos, obviamente, e para o público em geral interessado, não só na Wikipedia, não só nas ferramentas Wiki, mas na produção e proliferação de conteúdos relevantes e aqui atravessados por questões de gênero, questões LGBT e mais questões raciais, isso tudo está sempre muito no foco e no centro do estímulo a essa pesquisa a partir um pouco dessas perspectivas que a gente entende carecem muito ainda de enriquecimento em plataformas também como a Wikipedia. Então, a ideia é melhorar a qualidade e o volume de conteúdos sobre o design e a história do design na Esclopédia Lusófona, que hoje ainda é bastante incipiente, disponível na Esclopédia, em português e que são, a gente sabe, utilizados pelos nossos alunos como fonte de pesquisa e para que a gente possa aqui girar uma chave que é justamente eu acho um ponto muito interessante quando a gente está falando de levar ferramentas Wiki para a academia, esse lugar por vezes muito tão sisudo em termos de demandas e exigências e de protocolos e etc. e onde vários professores, vários alunos contam que vários professores já começam dizendo não me venham com referências da Wikipedia, por exemplo, nos trabalhos de pesquisa. Então, já tem essa reação e aí tem um despertado dos alunos para entender que, na verdade, tem pessoas e uma milhares de pessoas por trás fazendo um esforço de melhoria desses conteúdos e de melhoria das referências e da abrangência com que esses conteúdos conseguem atingir. Isso é uma virada-chave para os alunos muito interessante porque eles deixam de entender algo que pede como algo quase, de alguma forma, marginal que não pode utilizar, mas eles começam a se entender como agentes de produção, de melhoria desse conteúdo e entendendo que ela só vai a melhor da credibilidade e a Wikipédia só vai acontecer obviamente quando mais pessoas estiverem contribuindo e desenvolvendo conteúdos e aí, nesse sentido, a história do design e o design e cultura material são o foco desse projeto. Então, ampliar o acesso e comunicação de pesquisas acadêmicas, como eu falei, produzidas na escola utilizando a Wikipédia como esse meio de divulgação científica e capacitar um público interessado no uso de ferramentas Wiki e metodologias de pesquisa resultando na formação de novos editores wikipedistas e um maior interesse em pesquisa científica. Isso eu também tenho notado muito no sentido de que as exigências de publicação da Wikipédia, a série de exigências com relação a referencial bibliográfico ao longo do texto, de todo o corpo do texto, uma série de aspectos que são demandados como critérios de qualidade da Wikipédia, fazem despertar nos alunos uma necessidade ainda maior de rigor na própria pesquisa. Isso eu venho notando nesse processo com esses experimentos que a gente já foi fazendo nesses dois períodos, mais ou menos. Então, como etapa de desenvolvimento dessa pesquisa em sala de aula, eu vou descrever rapidamente as etapas de como a gente procede ao longo de um período, que é um período de quatro meses, mais ou menos, mas que já vem mudando. O período passado já não é o mesmo que o período anterior e não será o mesmo do que esse período. Ou seja, esse projeto demanda sempre uma revisão dos procedimentos, de entendimento do que não funciona e muita coisa a gente sabe que não funciona e a gente vai entendendo com a tentativa em aula, e isso é muito rico também para mim e para a Natália também que está entrando agora. Mas, basicamente, a ideia é que passo por uma série de etapas ao longo do período inteiro, ou seja, os alunos eles se engajam na pesquisa para esses ativos desde o início do período, que é algo que não acontece em geral quando você está falando de uma entrega de um trabalho final para ganhar a nota, por exemplo, onde os alunos correm para fazer, frequentemente, fazer isso na última semana de aula, por exemplo. Então, a ideia é que aqui o processo importe tanto ou mais que o resultado final de alguma maneira é que eles vão ter que se engajar desde o início, primeiro, para aprender as ferramentas wiki, que a gente sabe que em termos de usabilidade ainda tem algumas dificuldades e tal para desmistificar o uso das ferramentas e eles entenderem que podem fazer uso delas de forma livre e aberta e, de alguma forma, esse processo todo ele é aberto e colaborativo, ou seja, desde o início tudo que os alunos estão pesquisando, as páginas de teste que eles criam na Wikipédia, etc., isso tudo é colocado em planilhas de colaboradores onde a gente compartilha com todos e todas e todes tudo que está sendo feito pelos colegas, ou seja, a ideia é que eu possa acessar e outros colegas possam acessar de que maneira os outros estão lidando com algumas questões, como que criaram páginas de rascunho, como que fizeram para publicar o verbete depois na enciclopédia. O tema da pesquisa já é definido já logo no início do processo justamente porque para a gente primeiro já ir atendendo as regras de uma enciclopédia de um ineditismo, de um artigo, entender que formato esse artigo tem que ter que difere um pouco de uma pesquisa científica mais crítica no sentido com um certo viés e a gente tem que buscar essa neutralidade mínima. Então, tem todas as etapas que vão acontecendo ao longo do período. Ou seja, começa pela definição de grupos, de duas a três pessoas no máximo, a gente não passa disso, definição do tema e o quanto esse tema é inédito ou não, e isso é muito importante, ou o quanto alunos decidem pesquisar alguns artigos ou enriquecer alguns artigos que estão apenas no início, e isso também é uma possibilidade que já existem lá. E eles passam pela etapa de criação de usuários, das páginas de teste, são disponibilizados todos esses materiais muito ricos que vocês disponibilizam dos tutoriais, dos vídeos, dos próprios tutoriais, desculpa, não está cheio, dos próprios tutoriais nas páginas da Wikipédia, e isso ajuda bastante eles. E aí a gente vai fazendo toda essa tabulação de dados, de acesso de cada grupo, justamente para manter essa transparência e já começar a partir, já desenvolver o processo a partir de uma ideia de pesquisa aberta, de pesquisa que não necessariamente pertence ou tem aquela autoria muito especificada, mas que ela pode ser compartilhada já desde o início. Acho que vai um pouco por aí. É uma tentativa ainda, como falei, não necessariamente a gente já tem sucedido nisso, mas passa por esse processo. E aí vem, pesquisa, documentação do trabalho como ele está sendo feito. Os tutoriais e o uso de tutoriais de ferramentas WIC, a gente vai ensinando ao longo dos encontros, vai exercitando, vai praticando, vai aprendo, fechando, vendo, mostrando. Eu já tenho uma série de cases de artigos que deram errado ou que foram deletados ou que caíram ou que foram amalgamados com outros artigos do que os pedistas consideraram interessantes. Então, ao longo do curso, a gente já vai dando testemunhos daquilo que deu ruim, do erro. E o erro, nesse sentido, é uma das principais ferramentas para que a gente possa buscar um lugar de melhoria e de fazer e de corrigir o processo. E aí, obviamente, passa também para o processo de revisão por pares. E, para isso, eu uso o Google Forms. E aí, os alunos, eles trocam, a gente determina que alguns vão avaliar o grupo dos outros e tal, e aí eles passam por essa avaliação de pares, que é basicamente as perguntas que a Wikipédia faz. O verbete aborda os principais aspectos do tema, se mantém focado no tópico do verbete e assim por diante. Não vou repetir aqui porque eles já conhecem esses critérios iniciais de determinação da relevância do verbete. E isso, para eles, a gente vai ver nos testemunhos, foi muito importante e muito relevante essa experiência de poder acessar o trabalho do outro antes dele estar publicado, antes dele estar já finalizado. E aí, obviamente, vem a etapa de publicação das páginas da Wikipédia. A gente tem erros como pessoas, ao invés de passar por uma página de teste no próprio usuário, já publicam o verbete diretamente no início do processo, isso já aconteceu, e aí essa publicação cai porque ela ainda não está adotada de todas, o arcabouço de informações que é necessário para que um artigo permaneça na Wikipédia. Então, passa por uma série desses processos que estão sendo revistos o tempo inteiro. Então, nesse período, a gente já junta a Natália, a gente já vai rever um pouco o formato de fazer isso. Será que a gente quer que os alunos façam uma pesquisa a priori, a partir de um outro formato, uma pesquisa mais tradicional, e aí convertam isso em um artigo para a Wikipédia? Ou seja, isso é uma série de questões que estão atravessando as decisões do projeto ao longo do processo. E, como resultado, a gente já tem mais ou menos 30 artigos sobre história de design, as artes e cultura material publicados na Wikipédia pelos alunos do projeto, isso a partir de mais ou menos dois períodos, dois períodos de um ano. Eu sei que, talvez, em termos quantitativos, não seja muito, mas é importante lembrar que esse processo duro é quatro meses, então, são pesquisas muito cuidadosas nesse sentido, a maioria delas, tem outras que não, tanto, e aí a gente vai entendendo as diferenças no engajamento também dos alunos, que já foram em torno de 50 para pesquisadores envolvidos, pesquisadores de graduação, e a gente vai entendendo as diferenças, as diferentes vontades de aprofundamento com relação ao projeto. E aí você tem artigos fantásticos, longos e muito bem pesquisados, muito bem embasados, e aí você tem outros artigos que são um pouco mais, um pouco menos providos, de detalhamento. Você tem criando ilustrações e desenhos e de autoria própria para poder substituir a ausência de imagens na Wikipédia, no Wikimedia Commons, às vezes você não pode usar, você não tem como usar ou não encontra nenhuma imagem livre e aberta, e isso é uma questão, vocês imaginam, para um curso de design que se espera, parte desse lugar de uma visualidade, de uma representação gráfica, visual, e isso é muito relevante e é engraçado porque, ao longo do processo, muitos alunos vão entendendo que, às vezes, a descrição da imagem está ali, o próprio texto já de alguma forma ilustra, já vão desmistificando essa ideia de que precisa ser um trabalho final repleto de imagens para entender o quanto eles têm que se adaptar e criar esses outros subterfúgios, essas outras formas de saídas, como essa pequena ilustração que tem aqui embaixo que ilustra um dos inventos da Terezinha, que é a mesma inventora daquele escorredor de arroz que todos nós conhecemos, aquele escorredor de plástico que é muito conhecido no Brasil e que foi desenhado por, não uma designer, mas por uma dentista, ela era dentista. Então, só para dar uns exemplos de alguns dos trabalhos que foram feitos, alguns trabalhos, quer dizer, os trabalhos que caíram não tem como mostrar para vocês porque eles já não existem mais, mas alguns trabalhos, por exemplo, como esse, Campanha Gráfica Editorial da Revolução de 1932, é um extenso trabalho de análise das imagens da produção gráfica desse período da Revolução de 1932, bastante rico em referências, questão de também associação ao design nas categorias, etc. Só para a gente entender o quanto a avaliação de Wikipédicos pode levar e pode não, talvez, e aí é um trabalho que nós, nas aulas, a gente busca fazer coletivo, porque, por exemplo, esse artigo aqui está recomendado para que ele seja fundido com a página da Revolução Constitucionalista de 1932. E aí, em conjunto, quando a gente recebe essas mensagens e esse feedback dos Wikipédicos, a gente se junta para justificar, para entender o quanto esse tema é importante para a história do design. a perspectiva gráfica por si só ocupa de maneira bastante relevante um artigo. E isso faz com que os alunos se engajem também nesse sentido de começar essa pequena batalha para manter esse artigo no ar e que ele não seja derrubado. Então, é bastante divertido ao mesmo tempo o processo. É frustrante em alguns momentos, mas é muito divertido no sentido de que eles vão entendendo que a pesquisa deles já está viva, está ali acontecendo, tem outras pessoas olhando, tem outros critérios de avaliação que talvez eles não tenham atendido, que eles tenham que rever. A mesma coisa aconteceu com esse do Uniforme da Juntura de Filipe, também recomendado para ser fundido com um artigo de Juntura de Filipe, além, obviamente, de artigos, outros artigos, por exemplo, como esse, de Lina Bobad, que foi muito bem aceito, é um artigo muito interessante sobre o design de móveis de Lina Bobad, essa importante arquiteta que também foi uma dos diretores do MASC, etc. Então, só para ilustrar para vocês um pouco esse resultado desses... Aqui eu mostro uma das imagens que ilustra o artigo da Terezinha Beatriz Alves de Andrade de Zorovic, que é justamente essa inventora que desenhou esse escorredor de arroz e, ao mesmo tempo, outros projetos dela foram aportados ao artigo, mas a gente não tinha imagens, os alunos não contavam que imagens, então foram sendo geradas ilustrações e subidas lá como própria autoria. esse campo também está... Desculpa, a gente já parou depois de passar o vídeo. E aí, nesse sentido, a gente vai aprofundando, vai melhorando, vai corrigindo algumas coisas, vai republicando alguns ativos que foram derrubados. Então, é um processo que demanda o período inteiro, ou seja, eu vejo isso e deixo muito claro que, metodologicamente, não dá para a gente trabalhar somente no final do período. A gente tem que ir trabalhando pouco a pouco a partir dessas ferramentas. Ainda tem um pouco de dificuldade de engajar os alunos, apesar das manifestações com relação ao uso das ferramentas, o Wikipedia e o Wikimedia, ainda tem um pouco de dificuldade de entender o quanto eles vão além e o quanto eles continuam sendo editores para além dessa disciplina, de cumprir com essa disciplina. Isso é algo que eu gostaria até de levantar alguma informação a respeito, que poderia ser interessante para entender como é que é o desdobramento disso. E aí eu trago aqui alguns depoimentos, não vou lê-los completos, porque são textos longos, obviamente, partes de... Isso só para contar que os alunos também fazem um relatório final, uma das avaliações é a confecção de um relatório final individual sobre as impressões do processo de ter participado do Wikidesign, sobre a própria investigação, sobre a pesquisa, sobre o uso das ferramentas do Wikidesign. E eles vão contar que alguns problemas no final do processo surgiu, a dificuldade de entender todas as regras da Wikipedia, a doação da linguagem, as diferenças que eram permitidas, ou que eram terminantemente banidas. Em algum momento tivemos um problema com a referência de outros produtos, o que nos passou a pensar em outro local. Era o nosso desejo de fazer o uso de mais imagens, de designers, mas em razão das exigências de direitos autorais não foi possível fazer. E apesar das diversidades, diz uma aluna, concluímos que o projeto é particularmente me sentir realizado com ele. Sobre a Wikipedia eu não sabia nada, sobre por que nunca tive o interesse de publicar algo, porque nunca teve o interesse de publicar, então nunca pesquisou sobre as ferramentas. Mas acho que foi muito interessante descobrir essas exigências da Wikipedia e as ferramentas a partir dessa lenda urbana sobre não ser um site de pesquisa confiável, essa percepção que os alunos existem ainda, mas a gente vai desconstruindo-os ao longo do período. É engraçado que eles já de primeira, no primeiro momento, já colocam essa questão, o que acho muito interessante. E pouco a pouco a gente vai desmistificando isso, até porque eles mesmos, os alunos, são usuários da Wikipedia. A primeira pergunta que eu faço ao iniciar o projeto é alguém a quem a aula nunca utilizou a Wikipedia para iniciar uma pesquisa? Obviamente, a resposta é não tem resposta, ninguém responde, porque todos já passaram pelo Wikipedia. E aí, como conclusão, eu aprendi que a Wikipedia é um site sério e confiável para se pesquisar, por exemplo, aí outro um pouco mais crítico fala que muitas vezes apresenta conteúdos questionáveis até mesmo para seus próprios padrões e acasos históricos de guerra de edição em torno de coisas extremamente irrelevantes. É curioso falar sobre isso, né? Há também certas inconsistências que eu sofri em experimentar na condição de editor, com uma proposta de conhecimento livre coexistindo com a aceitação de conteúdos pagos como referência, entendendo que livros e filmes e produções intelectuais mas em geral são também ocupados. É um questionamento dos alunos, eu acho que é algo que talvez a gente possa até trazer aqui uma questão para a nossa conversa. Mas duvido, ele diz, duvido que a Wikipedia seria a mesma coisa sem o contexto atual da pirataria na internet. O perfil típico de editor na comunidade jesófona também introduz um viés sistêmico óbvio, porém, dito tudo isso, eu ainda acho a iniciativa de enriquecer a plataforma extremamente válida por si mesmo e ao mesmo tempo um esforço que teve muito a me ensinar em termos de perspectivas históricas. Aí outros falam aqui de questões com relação às páginas de teste, no ambiente errado, terem publicado, foi derrubada a página e falam no final superamos as diversidades, conseguimos algumas imagens autorizadas para ilustrar nossa pesquisa, etc, etc. Outro que fala aqui no Wikipedia até artigos como orientação do papel jurídico com desenhos de referências e um dos desafios da escrita foi separar as referências linkando com cada parte do artigo. Isso, para mim, eu comento aqui, isso, para mim, é um dos, talvez um dos pontos mais relevantes nesse sentido em termos de necessidade de engajamento de critério na pesquisa, o aluno deixa de fazer um trabalho extremamente longo de final de disciplina, extremamente longo, onde as referências estão listadas lá embaixo ao final do texto sem a gente saber exatamente de onde elas vêm, onde elas estão localizadas no texto, etc. Para essa necessidade da Wikipedia, de você estar sempre referenciando isso em cada trecho do texto, em cada parágrafo, isso, para a pesquisa e a iniciação científica, é muito relevante nesse sentido, porque faz com que os alunos sejam mais criteriosos na decisão do que vai entrar e do que não vai entrar a partir daquilo que eles encontram e faz com que os artigos fiquem mais enxutos e mais objetivos nesse sentido. Então, tem também um desdobramento com relação à qualidade e à maneira como esse trabalho final se entrega. E aí, para não me alongar muito mais ainda, só queria comentar sobre alguns desdobramentos que vão acontecer agora com a Natália, bolsista, Natália Pontes, fazendo parte do projeto. Está sendo superinteressante que a gente vai poder começar a colaborar numa série de outras ações, mas a ideia é que a gente desenvolva oficinas de design, ou seja, por isso que a gente olhou aqui esse processo, que a gente olhou aqui ao longo desses quatro meses ele seria condensado em quatro a cinco encontros de oficinas de design no laboratório de informática da escola como um programa aberto ao público, ou seja, por ser um projeto de extensão, um projeto de extensão pressupõe que você devolva para a comunidade que você devolva para o público geral e ofereça formas de acesso à universidade ou às ferramentas que a universidade está utilizando de uma forma que quase como uma contrapartida. E aí, obviamente, isso abre possibilidades para a promoção de editatonas baseadas em temas como mulheres no design, questões raciais, LGBTI a mais, etc., ou seja, são temas que me interessam muito, estão sempre muito presentes nas minhas aulas que eu acho que podem entrar também um pouco nesse despertar de interesse. O que me interessaria em escrever de forma, através de oficinas, escrever sobre história de design? Eu acho que, nesse sentido, fica muito claro que a gente precisa criar um eixo temático, um eixo social-político que justifique a reunião de pessoas dispostas a gerar esses conteúdos, a gastar um tempo fazendo investigação. Então, acho que a gente está bastante otimista com relação a isso e isso já deve acontecer agora por setembro, a primeira série de oficinas. E, obviamente, mais para um futuro mais próximo, criar um portal de design da UiPad, assim como arquitetura e urbanismo tem, por exemplo, como a gente sabe, mas gostaria muito que a gente chegasse a um volume tão interessante, tão rico de conteúdos sobre a história do design que a gente pudesse ter isso num portal. E, ao mesmo tempo, fomentar que outros pesquisadores, outros professores de história do design também façam uso dessas ferramentas da mesma maneira como a gente está tentando fazer. Então, eu acho que é isso. Queria compartilhar mais ou menos essas experiências, contar um pouco dessas dores, das delícias de trabalhar com as ferramentas e da complexidade das diferentes perspectivas que os alunos têm, não só das ferramentas, ao mesmo tempo que eles, ao entrarem e iniciarem as experiências na Wikipédia. Acontece algo bastante curioso que é, abre-se um mundo de, ah, eu posso fazer isso também, eu também posso fazer parte disso. Eu acho que existe aí uma ideia de que as pessoas que digitam Wikipédia estão habitando em um outro planeta ou, de alguma forma, alguma outra dimensão, assim, e trazer isso para a aula como uma possibilidade, acho que é muito rico que tem sido uma experiência muito interessante, muito legal. Mas eu acho que é isso que eu queria compartilhar para não me alongar demais. Eu acho que eu já passei no tempo, talvez? Não, está perfeito aqui no tempo. Obrigada, viu, Guilherme, pela apresentação, maravilhosa, que conheceu o projeto do Ike Design. A gente já sabia que você participava aqui de forma recorrente das oficinas, então fiquei muito feliz quando você topou o convite de finalmente compartilhar aqui com a gente o projeto. Obrigada, viu, Guilherme? Não, eu que fiquei muito lisonjeado de receber o convite, fiquei muito feliz. Convite chiques, né? Muito bem, então acho que agora a gente pode aproveitar aqui uns 10 minutinhos para fazer uma discussão sobre o que o Guilherme acabou de apresentar para a gente. Então, pessoal, vocês que estão aqui participando com a gente, esse espaço aqui é de vocês. Quem quiser falar, pode abrir o microfone. Obrigada. Porque senão eu já jogo a primeira pergunta aqui. A Lília já jogou uma pergunta aqui. Ah, legal. Deixa eu ver aqui. A Lília está parabenizando aqui o Guilherme pelo trabalho. Ah, a Lília está aqui. Vou deixar ela falar, então. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Lília? Prazer. Parabéns pelo teu trabalho. Fiquei apaixonada aqui. Muito legal. Que bom, obrigado. Eu sou panaudióloga, então estou começando a utilizar a plataforma na área nossa aqui de ensino, né? Ensino, extensão e pesquisa. Meu Deus. E aí eu sempre fico com uma curiosidade como professor, né? Como professor aqui da casa. Então, assim, a primeira pergunta que eu já ouvi aí pra você, né? Como é que você faz, porque eu vi a quantidade de verbetes que vocês criaram, né? O material vasto. você mesmo que corrige esses verbetes pra, olha, ler tudo, né? Com a intenção de corrigir e como que essa correção é feita, você aponta, é feito pelos alunos, como que isso funciona? Pois é. Obrigado, Lília, pela pergunta. É uma pergunta super pertinente, que eu acho que é também um dos carros aí desse processo também, porque é um volume de trabalho muito grande. Mas pelo fato da gente conseguir ir acompanhando isso ao longo do processo, né? e poder ir visualizando esses trabalhos já a priori um pouco, ou seja, se não chegam 20 trabalhos de um dia pro outro pra corrigir, eu acho que isso ajuda muito, porque você já vai entendendo pra onde eles estão indo, já vai fazendo algumas correções. O fato da gente poder ter acesso às páginas de teste deles já antes também, meses antes, a gente já pode entrar aí nós mesmos e editarmos, é o que eu faço. Eu fico lá olhando e achando errinhos, achando coisinhas, e fico lá corrigindo, porque eu já sou um editor da Wikipédia de muito antes disso, então eu tenho também esse toque de ficar olhando e tentando ajustar alguns pontos. Então, nesse sentido, eu acho que dá trabalho, mas eu deixo que boa parte desse trabalho também fique com a revisão por pares dos outros alunos. Certo. Pensando aqui, Lilian, que a gente está falando de uma ferramenta aberta como a Wikipédia, que de alguma forma também parte de uma ideia de que qualquer pessoa pode editar e publicar, a gente está falando aqui que existe uma certa autonomia dos alunos também com relação a o que eles decidem fazer ali. E, obviamente, isso vai passar pelo crivo da Wikipédia, mas isso também tira um pouco das minhas costas um peso de minuciosamente corrigir tudo também, porque eles já estão colocando aquilo para correção por outros Wikipedistas. Vai ter gente olhando, derrubando, criando, abrindo páginas de discussão. Então, aquilo já acaba acontecendo ali entre os Wikipedistas que eles também acabam se transformando. É um pouco um jogo de que essa ferramenta a gente, obviamente, acompanha muito de perto, porque a gente tem que conteúdos não tenha problemas e a gente tem que olhar também para conteúdos e a gente sabe o que acontece, de pegar, sei lá, um verbete da enciclopédia e da Urupural e, de repente, usar ele inteiro para fazer um artigo da Wikipédia. A gente tem que ficar de olho nisso, tem que ficar de olho em relação à plágio e a questões desse sentido também, porque isso a gente sabe que o ano está fazendo também existe. Mas a minha sensação é que a Wikipédia, nesse caso, ela é até um tipo de revisão por pares mais criteriosa e mais sofisticada e mais rigorosa que muitas revistas científicas que eu já vi. Exato. Eu acho que essa concepção é legal, porque eu tenho uma dificuldade enorme de liberar, porque ele está na página de teste, enquanto eu não vejo que está perfeito, eu não libero para o domínio principal. E isso, o tempo que a gente tem para ficar com a gente, é uma situação. Então, acho que essa concepção é legal, é isso mesmo, tem que disponibilizar e o pessoal vai interagindo e vai corrigindo. Exato. E aí, se me permite uma última questão, porque eu sei que tem demais gente para falar, vou ser breve, mas com relação à avaliação dos alunos. Você faz algum tipo de avaliação, usa a própria edição, o material que foi acrescentado lá no... Sim. Na verdade, a avaliação, ela tem que obedecer às regras de avaliação da universidade, etc. Então, de alguma forma, a gente traduz isso para as etapas do projeto, por exemplo. Quem passou pela etapa de revisão do Pares, quem fez aquela troca e tal, já garante nota naquele sentido. Então, o atendimento dessas diferentes etapas também vem junto com uma avaliação já acontecendo, porque, como eu comentei no início, o processo e o engajamento no processo desses quatro meses que a gente fica juntos fazendo isso, vale tanto quanto, obviamente, o resultado final lá daquele artigo publicado. Então, tem momentos, tem ocasiões, inclusive, que o artigo de alunos não foi publicado, não foi aceito para o arquiteto, mas, pela qualidade da pesquisa e da maneira como foi feita na página de testes, eu consideraria a página de testes como uma alta final nesse sentido. Entendeu? Então, não é uma coisa assim de, se você não publicar, o final por algum erro ou alguma coisa, você, eu acho que a ideia é mais justamente trabalhar com esse processo. Legal essa pergunta. Ótimo, obrigada. Imagina. Perfeito, mais alguém que tem uma pergunta? Estou vendo aqui que o João está com a mão levantada, manda ver. Está sem áudio, João? Está mudo, João. Perdão, depois de, enfim, dois anos e meio de atividade remota. A gente não acostuma, né? Fui pego aí de supetão pelo microfone. Então, estava dizendo parabéns pelo trabalho, achei incrível. Eu acompanhei também esse seu ano mergulhando nas oficinas, perguntando, não, mas o que é o dashboard? Aprendendo, né? Acho que as oficinas tiveram um papel de espaço e de reflexão. E eu tenho, enfim, talvez uma série de perguntas, mas que eu vou tentar sintetizar numa só, que é entender como você tomou as várias decisões que te levaram, enfim, nas contas, a desenhar esse programa de educação. Porque você poderia ter tomado outras decisões, de tema, de organização daqueles grupos tais quais você os montou, da utilização da página de testes, do modo de avaliação do seu papel nesse processo, que me parece, enfim, a documentação que se apresenta hoje é quase um artigo, ou seja, está na linha da produção de uma reflexão mais profunda sobre essa experiência. Então, eu queria entender um pouco, ou seja, se você conseguir recuperar essa tomada de decisão passo a passo, ou seja, o que você levava em conta, como é que você, enfim, criou, por exemplo, situações de estímulo para os alunos, enfim, o que você acha nesse processo de avaliação seu, de decisão, de tomada de decisão, de um certo empreendedorismo pedagógico nessa metodologia colaborativa que se apresentou, que te levava a decidir algo e não decidir algo, o que você teria decidido diferentemente essa pergunta. legal, João, que pergunta incrível, complexa, grande mesmo, você falou, realmente ela junta uma série de perguntas aí, espero poder responder à altura da pergunta, mas eu acho que o principal aspecto aqui, bom, primeiro que é trazer as ferramentas do Wiki para esse processo, para dentro da sala de aula como metodologia, eu acho que foi despertado até aqui, manifesto algo que eu acompanhei o trabalho muito de vocês num evento do Habit Código junto ao Gateway Institute, e ali eu tive acesso a uma série de ferramentas e práticas de conteúdo aberto, conteúdo livre, Creative Commons, etc., as oficinas que vocês deram nesse sentido foram muito importantes para mim, e ao entrar em aula, a começar da aula, que foi nesse período já durante a pandemia, eu precisava encontrar uma forma de trazer um exercício que eu acho que vai ser até um desafio para o presencial agora, de trazer um exercício de pesquisa que fosse 100% digital, que pudesse acontecer 100% online, utilizando essas ferramentas da Wiki, que são muito propícias por um período em que você está completamente remoto, então, nesse sentido, agora, com relação ao presencial, já vamos ter outros desafios a resolver. Então, aí, de novo, aqui vem um pouco uma... Acho que, primeiro, uma vontade de uma crença nessa filosofia do conteúdo aberto, primeiro, parte daí, um não preconceito com relação à Wikipédia como possível fonte de pesquisas, entendendo e lendo artigos de pesquisas norte-americanas e europeias, etc., que já sabemos que já têm uma relevância enorme, que já são aceitos como referências de artigos de mestrado, doutorado, etc., já tem uma outra que acho que a lusófona está chegando lá e acho que o movimento que você está fazendo muito bem nesse sentido de avançar para isso, mas é trabalhar sobre uma desconfiança, de alguma forma, acadêmica, de colegas acharem muito estranho isso, de usar essas ferramentas. e aí o processo, a maneira como a gente foi desenhando essa metodologia foi se dando muito a partir de como que a Wikipédia funciona em termos de passo a passo, que passos eu tenho que atender, que passos, que conteúdos são importantes que os alunos entendam e compreendam para viabilizar esse artigo para além da pesquisa. Então, foi uma tentativa e errou, na verdade, foi bastante. num primeiro período fiz de uma maneira que a entrega de um primeiro trabalho era um PDF de um trabalho normal que depois se transformaria num artigo da Wikipédia e eu comecei a entender que não, que já deveria começar esse processo num período seguinte que esse processo já tinha que começar antes, já pensar a pesquisa apelada ao uso dessas ferramentas. Então, na verdade, foram erros e acertos que foram me dando alguns indícios ali de como operar. E, obviamente, as oficinas daqui me ajudaram muito nesse sentido porque vários relatos contando principalmente os erros, as questões, dificuldades, etc., me ajudaram muito a chegar nesse lugar que está longe de ser perfeito, está longe de ser o ideal. Eu queria muito que os alunos engajassem mais de certa maneira, inclusive como editores da Wikipédia, mas acho que já está fazendo, está dando um resultado super interessante, mas metodologicamente, voltando a outra pergunta, é uma tentativa e erro e um uso e uma leitura, obviamente, de outras experiências. Acho que é um pouco referenciar de outras experiências bem-sucedidas, de relatos, etc., de artigos científicos. E nessa vontade de entender a noção de história pública, essa ideia de que qualquer um pode escrever história e pode, a partir das humanidades digital, tornar essa história pública e vista por outras pessoas, eu acho que é um pouco esse o motor que me leva a desenvolver esse projeto, a entender que o que a gente está desenvolvendo aqui são gestos de história pública. Não sei se eu te respondi, mas espero que sim. Obrigado. Mandou a ver, Natália. Oi, gente. Boa tarde. Então, eu sou a bocista de quem o Guilherme falou, estou participando do projeto do Wikidesign. É bem recente, então ainda estou pegando o jeito, mas eu queria trazer um pouquinho de, enfim, da minha experiência até agora, que, primeiro, quando apareceu essa oportunidade de trabalhar com o Guilherme, eu não fazia ideia de como ser uma editora do Wikipédia. Então, assim, tem sido muito bacana aproveitar esse projeto para conhecer esse universo que é tão gigante e, ao mesmo tempo, eu também sou aluna dessa disciplina de História e Design, então está sendo bacana acompanhar os dois lados, o projeto e as aulas com o Guilherme. Eu acho que eu também vou conseguir dar um feedback legal para ele, porque eu também estou sendo aluna. E eu acho que é uma coisa muito interessante no projeto, que realmente me chamou muito a atenção desde o início da leitura da Proposta, foi ver que é um caminho, é uma ponte para também, não apenas, para se tornar uma editora do Wikimedia, mas também uma ponte, a gente está no terceiro período, então está no início da vida acadêmica, é uma ponte para pesquisa científica mesmo. Acho que é uma coisa que está tão ali no alto, tão distante para quem está iniciando a universidade, o curso de graduação, e, enfim, eu percebi que os alunos, meus colegas, tiveram tanta dificuldade no período anterior, a gente teve outra disciplina de História de Design, e rolou uma grande preocupação nessa hora de referenciar, enfim, de fazer a pesquisa mesmo acadêmica, que era uma obrigação, mas que pouca gente sabia como fazer, então eu espero muito que durante essa jornada a gente consiga realmente acender essa vontade desses meus colegas, enfim, lá da ESG, e também para o público, porque o projeto vai ser aberto para o público em geral, de produzir para o Wikipédia e também ter uma produção acadêmica. Eu venho de outra universidade e eu acho que eu não tive tão, assim, eu não tive um, dentro das aulas, assim, fora de, sem contar com laboratórios, outros projetos em extensão, essa vontade, assim, essa vontade, enfim, um professor que foi lá alimentar essa vontade em mim, sabe? Então, enfim, só queria contribuir com essa minha fala como aluna também. Que bom, Natália, trazer essa perspectiva e você que vai se envolver no projeto tão profundamente e também como aluna isso vai ser muito rico. Nessa troca você já está sendo muito rico, então eu te agradeço pelas palavras aí e espero que a gente enfrente esse desafio juntos de uma maneira legal, assim, muito contente. Maravilha, muito obrigada, Natália, também por dar os seus pitacos aqui, né, compartilhar a sua experiência. Acho legal a gente trazer vocês de volta aqui depois numa outra oficina para entender como o projeto de extensão caminhou também, como que está a questão do portal do design também, enfim. Ótima sugestão. É, porque é legal a gente ver o andamento, né, de como que a coisa vai se desenvolvendo e até que ponto a gente consegue auxiliar vocês também nessa jornada. Agora vou passar aqui para o Felipe que levantou a mão. Salve, galera, boa tarde. Boa tarde. Não é uma pergunta, é um pedido, tá? De viajão, assim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, eu achei fantástico. E eu comecei a viajar, o Guilherme falou ali, né, algumas coisas, por exemplo, na hora que começa a clicar nos links, né, aí depois, no final, mas no final ele falou, já, parece que a galera está num outro mundo, né, vai para um mundo que não é a realidade, né, então, eu sempre me pego pensando nisso também, né, então, eu fico, tem um desenho que eu sempre coloco aqui, e aí, pode ser um pouco de preconceito meu associar o desenho com o design, mas talvez a galera se pilhe nessa coisa, vou colar aqui, tá? Então, é um pedido, quem sabe lançar isso para os estudantes, e eles remodelarem esse desenho aí, né, quem tiver pilha, pilhado nisso, porque parece um mapa, é um mapa da Wikipédia, a gente vai encontrar diversas expressões ali de formas de atuação dentro da Wikipédia, e desse mundo que parece tão distante, né, mas está muito bem representado, na minha opinião, algumas das coisas que a gente enxerga ali, só que está em inglês tudo, né, poderia fazer isso em português, então, fica aí o pedido para quem se pilhar fazer essa jogada aí. Pô, muito legal, Felipe, que incrível esse mapa, ah, que legal você estar compartilhando, super interessante, e você deu uma ideia boa da gente desenhar esse mapa, até em termos de metodologia, né, de imaginas e tudo isso, pô, super, faz todo sentido. Porque a ideia do texto, né, o texto ele é demorado, mas a imagem ela já te coloca muita coisa, né. Exatamente, imediatamente, já vai mostrando um caminho das pedras aí, que talvez, se não, falou. Muito bom, obrigado por comentar. Mapa do Senhor dos Anéis, aliás, mapa do Senhor das Wikis. Legal. Exatamente, muito bom, obrigada, Felipe, aqui pela dica, viu, eu também vou reforçar esse pedido, fiquei curiosa. Legal, pessoal, alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta aqui sobre o projeto do Wikidesign? Senão a gente passa, então, para o próximo tópico, que é o Wikicom. Beleza, então, vamos falar de Wikicom, então, agradecer de novo aqui o Guilherme, né, por ter feito a participação, agradecer a Natália também, que apareceu aqui para dar um oi para a gente, e aí a gente vai falar, então, de Wikicom, e lembrando que o Guilherme vai participar da Wikicom, então, se ele já arrasou aqui na oficina, imagina na Wikicom, tá, então, o meu objetivo aqui para falar de Wikicom é justamente convencer vocês que vai ser um evento muito legal e do interesse dos educadores, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela com vocês, e é isso, então, só um segundinho aqui, então, beleza, pessoal, vamos falar de Wikicom Brasil 2022, nessa segunda-feira aqui, e a ideia é tratar como que os educadores podem participar desse grande evento que a gente está tramando aqui já há bastante tempo, então, para quem não sabe, o Wikicom Brasil é a primeira conferência para a comunidade brasileira, né, então, a gente tem a expectativa de que seja um evento presencial para 80, até 100 pessoas no máximo, tá bom? Então, marquem aí na agenda de vocês, vai acontecer nos dias 23 e 24 de julho, no espaço do Get Institute, aqui em São Paulo, tá bom, pessoal? Então, esse daqui é um pouquinho do espaço, né, que a gente vai ocupar, cheio de, enfim, coisas Wiki, né, enfim, é um espaço muito legal, fica no bairro de Pinheiros, aqui de São Paulo, e a gente vai ter vários espacinhos, né, várias salinhas para as nossas discussões e capacitações, enfim, já vou falar um pouco da programação, além de um auditório também, que não está aqui representado na imagem, mas vocês podem imaginar um auditório, tá? Então, para vocês começarem a visualizar o espaço dessa conferência, um evento presencial, depois de tanto tempo da gente fazendo eventos remotos, né, então, é bacana a gente começar a pensar um pouquinho como vai ser uma experiência Wiki presencial com pessoas em 3D, carne e osso, né, mas a primeira pergunta é por que uma conferência para a comunidade brasileira, né, o que que isso quer dizer? Então, a gente imagina essa conferência já há bastante tempo, né, já há alguns anos, na verdade, para ser mais precisa, né, e aí veio pandemia, não deu para organizar um evento presencial, mas agora a situação está um pouco melhor, então a gente consegue fazer isso sim, tá bom? E as conferências são muito comuns no nosso universo Wikimedista, então existem conferências locais, conferências globais também, né, então ano passado o Movimento Brasil organizou o Equidata Com, por exemplo, que é a conferência para o Equidata, então esse ano a gente conseguiu finalmente organizar uma conferência para a comunidade brasileira, e a ideia é que esse seja um espaço de integração entre os membros da comunidade, né, então a gente sentiu na pele as diferenças que fazem, né, os ambientes de integração remotos, os ambientes híbridos, os ambientes presenciais, né, enfim, cada um desses ambientes têm o seu valor, e agora a gente vai explorar um pouquinho essa integração presencial mesmo, tá? E além disso, a gente quer também que esse seja um evento, que seja uma plataforma estratégica, né, para o desenvolvimento de novas lideranças espalhadas pelo nosso país, então, como vocês sabem, a gente vive num país continental, cheio de, enfim, contextos variados, muito diversos, e a gente acha que isso devia estar plenamente representado dentro das plataformas Wikimedia, mas isso só é possível se a gente desenvolver algumas lideranças espalhadas pelo país, né, longe da gente querer que as coisas fiquem concentradas numa região específica do país, né, enfim, então isso nem faz sentido para o objetivo da nossa comunidade, né, que é representar os mais diversos conhecimentos dentro das plataformas Wikimedia. E aí, quem que pode participar, né, porque eu estou falando aqui comunidade, comunidade, mas o que é essa comunidade, né? A gente está dizendo que esse é um evento que é de e para a comunidade brasileira, né, então todos os processos aqui da organização tem envolvimento dessa comunidade, enfim, e aí quem que vai participar do evento, quem que vocês vão encontrar nesse espaço? Então são os projetos, os editores dos projetos Wikimedia, né, então são pessoas que estão nessa comunidade desde os primórdios, pessoas que juntaram-se a essa comunidade mais recentemente, então tem espaço para todos os graus de experiência, né, isso é muito importante para a gente. A gente vai ter também os membros associados do Wikimovimento Brasil, para quem não sabe, o Wikimovimento Brasil é uma associação, então a gente já tem, acho que 30 membros até agora, né, enfim, então são pessoas bastante ativas, inclusive na organização desse evento, e a gente vai ter também os nossos educadores e pesquisadores interessados nas plataformas Wikimedia, então independente do seu nível, né, de envolvimento com as plataformas, se você tem um interesse educativo com elas, você é bem-vindo a participar, né. A gente vai ter também profissionais GLAMWIC, então as pessoas que atuam em instituições culturais, arquivos, bibliotecas, museus, enfim, e que estão carregando, né, disponibilizando acervos dentro das plataformas Wikimedia, a gente vai ter também representantes de organizações do conhecimento livre e muito mais, né, então qualquer pessoa que tenha algum interesse dentro dos temas que a gente vai ter aqui, que tem algum tipo de envolvimento com as plataformas Wikimedia, já pode se considerar parte dessa comunidade e a gente tem essa expectativa de que seja um evento acolhedor, né, que todos possam participar, enfim, de uma forma empoderadora, né. E aí o tema principal dessa conferência é a Wikimedia contra a desinformação, a gente escolheu esse tema dentro da nossa comunidade, né, por acreditar que, enfim, não é só por conta de um ano eleitoral que a gente precisa entender a atuação das plataformas Wikimedia contra a desinformação, né, então a gente quer destacar tudo isso e a gente tem algumas frentes principais dentro dessa temática, né, então falar sobre negacionismo científico, previsionismo histórico, desinformação política, o racismo estrutural, enfim, tudo isso aqui cabe dentro desse guarda-chuva que é a Wikimedia contra a desinformação, mas a gente também vai ter espaço para outros temas, né, dentro da conferência, a gente vai falar bastante sobre diversidade, educação em ciência, ferramentas, glance, enfim, tudo que faz parte aqui do nosso universo, tá. E aí falando especificamente, então, sobre a programação do evento, né, então o que a gente vai fazer em conjunto dentro desses espaços. então eu separei aqui algumas frentes da nossa programação, tá, então a gente vai ter capacitações, discussões estratégicas, apresentações e momentos de integração, né, eu deixei dividido assim para fazer um pouco mais de sentido aqui para vocês. Então as capacitações são oficinas, né, então elas têm uma pegada bem bom da massa mesmo, elas são focadas para o desenvolvimento de competências dos participantes, as discussões estratégicas são conversas direcionadas para o fortalecimento da nossa comunidade, tá. Então essas duas linhas aqui dentro da nossa programação vão ser sessões para grupos pequenos, tá bom, para que a gente realmente consiga ter uma experiência positiva, né, não ficar, enfim, ter um espaço em que vocês possam conversar, que vocês possam interagir, que vocês possam aprender, né, compartilhar as experiências, tá, um pouquinho mais intimista e mais confortável, tá bom, dentro dessas dinâmicas aqui de capacitações e discussões estratégicas. A gente vai ter também palestrantes convidados, principalmente naquelas guinhas, né, da desinformação que eu mostrei para vocês, a gente vai ter apresentações da comunidade, então recentemente a gente fechou toda a nossa submissão para a programação, a gente recebeu propostas muito legais, então isso tudo vai aparecer ali dentro. A gente vai ter encontros temáticos também, então os encontros temáticos, né, são encontros mais informais, né, que não dependem de uma apresentação, mas enfim, são grupinhos que vão discutir algum determinado tema, né, de interesse e também os painéis de discussão, então aí já tem uma troca um pouco mais, enfim, formal, digamos assim, né, e aí a gente vai ter também uns espaços de integração, então vocês podem esperar aqui apresentações culturais e alguns momentos de confraternização para a comunidade, né, então tipo de coisa que a gente só consegue fazer mesmo num evento presencial, então vamos aproveitar essa oportunidade. E aí falando aqui das capacitações, então vocês vejam aqui que a gente tem pelo menos 14 temas de capacitações listados, né, isso já vai entrar na nossa programação também, e vocês vão notar que essas capacitações entram em diferentes temas, né, mas que a ideia por trás delas é que os participantes consigam desenvolver habilidades para depois atuar localmente também, tanto que a gente está trazendo, né, pessoas de diferentes partes do país para passarem por esse processo. A gente abriu uma chamada de bolsas, né, faz pouco tempo, enfim, e a seleção foi muito fortemente com base num critério de diversidade, né, então diversidade de gênero, diversidade racial, diversidade regional também, né, que é bastante importante aqui nessa nossa seleção, tá, e enfim, então aqui passando pelos temas para vocês já irem imaginando como vocês vão querer montar a programação de vocês, tá, então a gente vai ter sobre checagem de fatos, né, no contexto da Wikimedia, como entender as políticas e regulações do conhecimento livre da internet do Brasil, como se tornar o embaixador regional, como promover equidade de conhecimento no Brasil, como conhecer e participar dos espaços de tomada de decisão na Wikimedia em português, então aqui é mais naquele sentido de quais são as hierarquias administrativas, né, dentro das plataformas Wikimedia, que isso gera muitas dúvidas, né, uma vez que você descobre como isso tudo funciona, aí você começa a ter uma outra percepção também de como você pode participar, né, e tem a ver também com a questão da equidade que a gente comentou ali em cima. A gente vai ter também aqui uma capacitação de ferramentas de contribuição em massa no Equidato e Comuns, né, então como você consegue carregar blocos, né, gigantescos de metadados, de imagens, como você faz consultas, Sparkle, como você mexe no Tool Ford, né, então aqui é mais para o pessoal que gosta de desenvolver com as plataformas Wikimedia, o que está interessado em aprender como fazer isso. Aqui também é muito importante, né, como redigir uma solicitação de fundos à Fundação Wikimedia, então muita gente não sabe que existem linhas de financiamento que são bem acessíveis, né, então a ideia é que todo mundo seja bem capacitado a redigir uma boa solicitação de fundos para ajudar aí a deslanchar os projetos individuais e coletivos que vocês tenham, né. Aqui também como organizar uma edita toda, como fazer carregamento de acervos, licenças livres para GLANS, e aqui por último, então, a listagem das partes específicas de educação, mas vocês podem participar das outras também se vocês tiverem interesse, tá. Então aqui, como elaborar o seu programa de educação na UIC, e como treinar professoras e professores, né. Então, como elaborar o seu programa de educação na UIC, então aqui a ideia é que a gente ofereça um espaço bem mal na massa mesmo, para pensar em casos específicos, né, os participantes que vão estar ali, de como estruturar um programa de educação, porque a gente sabe que nem sempre é algo tão intuitivo e que depende muito de contexto, né, então é como elaborar o seu programa de educação mesmo, e não de uma forma, enfim, um pouco mais genérica. E aqui, como treinar professoras e professores, né, então existe um fator aqui, enfim, de capilarização também nesse conhecimento, então como que a gente faz para que professores consigam compartilhar esses conhecimentos de estruturação de programas de educação, enfim, tá bom, dentro dessas plataformas Wikimedia. Então, eu já falei bastante aqui das capacitações, e a gente vai ter também discussões estratégicas, então, essas discussões são interessantes, porque talvez, nem todos aqui conheçam, mas o movimento Wikimedia passa por um processo estratégico global, né, que até 2030 visa que as plataformas Wikimedia se tornem a infraestrutura principal do conhecimento livre na internet, né, então com base na equidade de conhecimento, né, conhecimento como um serviço, enfim, coisas que parecem um pouco complexas e realmente são um pouco complexas, né, e por isso que existe esse movimento global, enfim, várias frentes de atuação, e a gente quer trazer isso com mais força e evidência aqui para o Brasil também, né, porque a expectativa é que isso seja implementado por todo o movimento, né, então a gente não quer que as pessoas saibam todo esse vocabulário, né, da estratégia 2030, enfim, mas que a gente pense estrategicamente o nosso próprio contexto aqui, para que estrategicamente a gente consiga, então, difundir as plataformas Wikimedia de uma forma melhor aqui no nosso contexto. Então, aqui são alguns dos temas, né, então vocês podem ver aqui as relações da Fundação Wikimedia dentro da implementação da estratégia, a estratégia do nosso próprio contexto, definição de papéis e responsabilidades, então tem toda uma discussão sobre governança também, e eu acho muito legal que vocês todos participem disso também, tá, então não é só para quem já está envolvido com a estratégia, então deixei isso bem sinalizado aqui para vocês, toda a questão aqui de regionalização, né, desenvolvimento de lideranças no Brasil, professores podem ser líderes regionais também, tá, então não precisa, enfim, enfim, não sei nem qual é a noção que as pessoas têm, né, exatamente sobre o que é ser um líder Wikimedia, né, dentro do Brasil, mas professores são muito bem-vindos também a atuar nisso, tá. Aqui uma parte também sobre estratégias para interfaces tecnológicas, equidade de conhecimento no Brasil, e inclusão de novas pessoas no movimento Wikimedia, tá, então se vocês tiverem interesse aí nessas discussões, já fiquem atentos a esses temas. Aí aqui falando um pouquinho sobre as apresentações, né, que vocês podem esperar ao longo da nossa programação, então a gente vai ter painéis, encontros temáticos sobre diversidade na UIC, conhecer algumas das iniciativas de diversidade que já estão rolando por aí, como que a gente caminha estrategicamente para um ambiente mais bacana dentro da UIC também, né, aqui painéis e apresentações sobre o programa de educação, sobre as parcerias da UIC, sobre Wikimedia contra a desinformação mais especificamente, né, então de novo a gente vai ter alguns convidados especiais para falar sobre esse tema também, além de membros da comunidade que atuam fortemente nisso, a gente vai falar especificamente sobre algumas ferramentas, a gente vai ter encontros, né, sobre os estatutos dos editores durante a UIC com, né, então quando eu falei sobre encontros temáticos era mais ou menos dessa linha, né, então encontros bem informais, o pessoal senta e conversa sobre algum tema e aí se vocês quiserem também criar algum encontro temático, vocês podem, tá, gente, então tem essa flexibilidade dentro do programa e muito mais, então isso daqui é só para dar uma visão geral do que vai ser a programação desse nosso evento. e aí na parte de integração, né, a gente vai ter sessões culturais, uma delas aqui é da nossa querida Rosana Lanzelotti da Música Brasilis, ela vai fazer uma apresentação de cravo, então aquele instrumento, ela vai tocar cravo para a gente e vai falar sobre o Wikidata também, então para quem não conhece o trabalho da Rosana Lanzelotti, vale muito a pena conhecer, a gente tem uma parceria com Música Brasilis, né, no qual a gente disponibiliza as partituras, e vale muito a pena entender quais são as suas conexões, né, com o Wikidata, modelagem, enfim, ela vai fazer uma sessão cultural para a gente linkando essas duas frentes, né, a gente vai ter uma outra atração cultural muito, muito especial com música, enfim, não vou anunciar aqui agora, vou deixar isso para os próximos dias para fazer o lançamento oficial, a gente vai ter os meetups temáticos, né, e várias celebrações, então, por exemplo, a gente vai ter a premiação do Wikilove do Espírito Santo, né, que a gente está tendo o concurso agora, então, a gente vai fazer a premiação durante a conferência, a gente vai ter um coquetel no sábado, e a gente vai ter um jantar externo no domingo, todas as refeições estão inclusas aqui também, tá bom, então, vai ter o cafezinho da recepção, almoço, lanche, e aí, por último, a gente faz a festa aí também em coquetel e jantar externo, tá, então, esses são alguns dos espaços de integração para vocês imaginarem como que vai ser também essa dinâmica. Aqui nesse link, a gente tem a programação parcial, vou deixar esse link com vocês, para vocês já darem uma olhadinha, também que eu posso aproveitar aqui e já posso eu mesma mostrar um pouco disso, né, então, só um instantinho aqui que eu já vou mostrar para vocês como é que está a nossa programação parcial. Pronto, então, aqui nessa é a página do nosso evento, inclusive, né, então, vocês conseguem achar mais informações aqui, então, aqui, né, como que vai ser? Então, durante o sábado, a gente tem aqui uma sessão de abertura, né, a gente tem vários espaços, né, vocês podem ver aqui que a gente vai ter um auditório, nesse auditório a gente vai ter as apresentações principais, né, de palestrantes convidados, apresentações da comunidade, enfim, a gente vai ter uma área de encontros, então, aqueles encontros temáticos também vão ter um cantinho especial, e aqui, várias salinhas específicas para a gente ter aqui as nossas capacitações e as nossas discussões estratégicas. A gente vai deixar um espaço livre também para o pessoal que quiser ficar fazendo edições livres, né, que não quiser, enfim, estar participando de alguma parte aqui, também vai estar valendo tudo, tá? E aqui a gente tem a nossa, os outros espaços também, né, a gente tem a sessão cultural, tem o café de jantar, enfim, está tudo descrito aqui, e muito em breve, ainda essa semana, se eu não me engano, a gente vai lançar mais detalhes, né, sobre como que essa programação vai acontecer, mas aqui vocês já conseguem ter uma ideia, então, do que esperar dessa dinâmica de evento presencial, tá bom? E aí, voltando aqui, eu já vou terminar, tá bom, pessoal? Então, por último, né, por que participar desse evento, né, a gente realmente acredita que o Wikimedia combina com a educação, isso é algo que a gente discute sempre aqui nas nossas oficinas do Wikimedia Educação, tá bom? E aqui a ideia, então, é que durante esse evento os educadores possam usar esse espaço para conversar entre si, né, para, enfim, formar parcerias, para tirar dúvidas, para, enfim, criar suas próprias conexões nesse espaço, né, vocês também vão poder conhecer presencialmente os editoras desses projetos, eles podem te ajudar a navegar melhor por esse universo que a gente sabe que é bem complexo, vocês podem ter também experiências mão na massa durante essas oficinas, principalmente durante as capacitações, né, enfim, vocês podem aprender muita coisa dentro dessa programação que a gente preparou, né, e a gente preparou toda essa programação em consultar a comunidade, né, então são tópicos que são realmente relevantes, e aí eu gostaria muito que vocês realmente se sentissem parte dessa comunidade, né, enfim, e é isso também, a gente tem expectativa de que vocês possam efetivamente confraternizar e se divertir, né, dentro desse evento que a gente está preparando com bastante carinho aqui para vocês. E acho que era só isso aqui do meu lado, né, lembrando também que a gente tem as inscrições abertas para o evento até o dia 1º de julho, tá, então dentro do nosso site vocês conseguem encontrar mais informações sobre isso? Eu vou aproveitar e já vou compartilhar aqui o link da inscrição para vocês, tá, que vocês já podem selecionar durante a inscrição quais são as sessões que vocês têm mais interesse em participar, né. Então, como eu falei para vocês, são sessões para poucas pessoas, né, que a gente está imaginando capacitações para até 10 pessoas, discussões estratégicas talvez um pouco menos, né, enfim, como vocês viram que são vários temas, então é muita coisa acontecendo simultaneamente e a gente espera sair desse evento, né, como uma comunidade ainda mais fortalecida, com muita coisa acontecendo aí para frente, né. Então é isso, pessoal, agora eu queria saber de vocês, né, se vocês têm dúvidas sobre a Wikicom, comentários, se vocês estão animados, o que vocês estão pensando sobre isso. E obrigada por me ouvirem aí durante todo esse tempo. Estou vendo que a Thaís está com a mão levantada. Oi, foi sem querer. Oi, todo mundo, muito legal, gostaria muito de poder estar aí, acho que vai ser um encontro excelente e muito bom ver o pessoal envolvido na educação. Obrigada, Thaís, uma pena que você não vai poder participar aqui com a gente, mas estará em nossos corações. Diga, Guilherme. Guilherme, agora você que está mudo. Agora eu que... Foi minha vez, João. Não, eu queria dar os parabéns pela organização e pelo rol de temáticas que vocês estão propondo, que são super pertinentes e urgentes. Está realmente incrível a programação. A gente vai ter que se dividir em muitos para poder suprir todos os nossos interesses aí dentro, porque realmente tem coisas muito legais acontecendo. Vai ser, para mim, muito importante trocar com outros educadores e continuar e aprofundar essas nossas discussões aqui das oficinas. Lá no evento presencial, a ideia de se encontrar presencialmente, obviamente, é super atraente. Então, de novo, parabéns aí para vocês. Fico muito feliz com as propostas. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Fico feliz aí com suas palavras, né? E claro que a programação vai ser boa, já que você está nela, né? Então, acho que já está comprovado aqui, pela apresentação da oficina, que realmente a programação que a gente cuidou aqui para a nossa conferência vai ser nesse nível, né? Vai, Liga. Não, eu só queria dar os parabéns, assim, porque vocês têm realizado alguns eventos, assim, de uma dimensão que realmente acho que a questão da governança, assim, todo esse trabalho de trazer essa questão para o Wikicom é fundamental, assim, porque é bastante complexo. Acho que para quem está começando, é um ambiente bastante hostil, assim, em termos de gestão. Ele é bastante assustador quando você começa a conhecer um pouco, né? E eu acho que eu só queria dar os parabéns, porque vocês estão realizando uns eventos aí de uma dimensão de projeção internacional, assim, e eu vou ver se consigo participar. Não tenho certeza se eu vou conseguir, mas vou divulgar. Parabéns aí. Obrigada, Lira. Se você não puder participar, a gente vai sentir muito sua falta também. Diga, João. Bom, parabenizar tudo aí para o projeto do Guilherme e da Natália, excelente, e sobre a conferência, dizer que eu pegarei meu ônibus e estarei lá. Maravilha, João. Estou feliz que a gente vai se conhecer, então, finalmente. Muito bacana, pessoal. A Lilian está falando aqui, né, que estava prevendo voltar no domingo, início da noite, para Bauru, mas confraternização não pode perder. Realmente, a gente está planejando coisas incríveis para a confraternização, hein? Vai, Felipe. Tá, eu só quero dizer uma coisa aqui, então. acho que o Felipe está dizendo que vai ser a próxima atração cultural também na Wikicom, hein? A gente falou que é day para a comunidade, é isso também, né? Então, o Felipe tinha sugerido de deixar uns batuques aí para o pessoal fazer, né, durante a conferência. Enfim, a confirmar, vamos ver. Legal, pessoal, ver que vocês estão animados aí com o evento, né? A gente fica realmente honrado porque é um evento que a gente faz com e para vocês, né? Então, enfim, a gente realmente está aberto aí aos feedbacks, né? A gente quer ouvir o que vocês querem da conferência, quais são as expectativas, né? Enfim, gostei também que o Lira comentou sobre o nosso papel aí nessa discussão sobre governança, né? Enfim, eu acho que não precisa ser uma discussão chata, né? A gente pode trazer o nosso jeitinho brasileiro para falar sobre essas questões que são muito importantes no movimento, né? Porque a gente faz parte do movimento, então vamos juntar aí e fazer essas discussões estratégicas serem legais também. É, o João está falando aqui que o grupo de educação é sensacional e vai liderar a festa. Disso eu não tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma. que bom que vocês estão animados, pessoal, fico muito feliz. Então é isso, pessoal. Lembrando, então, inscrições abertas até o dia 1º de julho. Vou mandar de novo aqui o link para garantir que vocês estão se inscrevendo, tá bom? Podem compartilhar com as pessoas da sua rede, tá? E aí a gente vai montar a programação meio que personalizada, né? De acordo com o interesse de vocês para que a coisa tenha um sentido, né? Então a ideia é essa que a participação de vocês tenha um significado pessoal, enfim, que gera um significado coletivo também. Então está sendo planejado para isso. Vai, Guilherme. Não, Érica, eu só ia te perguntar se existe algum critério, como vocês estão funcionando em termos de critério das inscrições e tal, de decisão. Porque imagina que a procura vai ser bastante grande, né? De participantes. Pois é, por isso que a gente colocou essa data limite, né? Para a inscrição no dia 1º, para que a gente consiga coordenar as pessoas dentro da programação respeitando o limite do espaço, né? Então eu já posso dizer para vocês que a gente ainda tem vaga, tá? Então inscrevam-se e garantam o seu espaço, né? Porque eu sei que muita gente vai se inscrever no último dia. Não é por ordem de chegada, tá bom? Mas, por favor, enfim, inscrevam-se aí e garantam-se. Ah, acho que o João toca a mão levantada também. Errou. Opa, foi por engano, então. Maravilha, pessoal. Alguém que tem mais alguma dúvida sobre a Wikicom? Alguma coisa que queira compartilhar sobre isso? É, eu fiquei com uma dúvida aqui. Agora, você mostrou de novo as listas ali de atividades. Quando eu me inscrevi, eu direcionei todos os meus interesses para a área da educação, né? Só que aí tem... Depois eu fiquei pensando, né? Pô, já estou trabalhando com isso. Eu gostaria de ver outras coisas também, né? Então a gente cai nesse labirinto do que... Porque não vai dar para fazer tudo. E aí... Mas é pedir um conselho mesmo. Onde me inscrever, sendo que eu quero participar de várias coisas. Então, fica essa dúvida aí. Então, acho que vale a pena você revisitar, né? O nosso formulário. E aí você me manda uma mensagem, né? Sobre as coisas que mais te interessam. E a gente bate um papo sobre isso. Pode ser? Pode crer, pode crer. Valeu. Perfeito, pessoal. Então, enfim. Acho que é isso, então, por hoje, né? Da nossa oficina. Então, fiquei muito feliz que vocês participaram aqui com a gente, né? Em plena segunda-feira para começar a semana bem falando de Wiki, né? Então é isso, pessoal. A gente segue aí em contato, tá bom? A gente vai disponibilizar o vídeo, né? Logo menos. E participem aí da WikiCon, né? O WikiDesign vai estar lá presente. Vocês vão estar lá presentes. O Felipe vai levar a foto dele. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. E a gente faz o nosso próximo encontro nas oficinas de educação. Acho que só em agosto ou setembro, tá? Que a gente vai dar uma pausinha porque a equipe vai estar atolada aí com as coisas de WikiCon. Mas aí a gente volta, então, na oficina para fofocar tudo o que aconteceu durante o WikiCon dentro da nossa rede de educadores, tá bom?